Professor Alcides e todos os vereadores do que é presente, vou comentar todas as autoridades, vice-prefeito, deputados federais e estaduais, ex-prefeito, a pessoa do meu amigo Jãozinho Costa, parceiro, amigo, companheiro, a adoração está presente, e dizer, governador, que é uma honra muito grande para a cidade de Aparecí-la receber o senhor no dia do seu aniversário e ainda de Lampuja trazer dois senadores, o Hildem Moraes, que é da cidade de Goiás, e o nosso presidenciário, Caécio Lentos, isso nos alegra muito, governador, a cidade de Aparecí-la fica muito honrada, e como muitos falaram, no dia do seu aniversário você presenteu a Aparecida, presenteu a cidade de Goiás, e que Deus possa adençoar muito. na gestão do estado de Goiás, foi instituído o projeto, o qual cria a maior honraria da Câmara Municipal de Aparecida, e a primeira medalha, governador, será entregue ao senhor por esta casa. É a medalha de honra ao mérito, tentativa de Roberto José Teixeira, e homenageando aquele que fez tanto pela cidade de Aparecida de Goiás, que é o saudoso Roberto Teixeira, que está presente aí para os seus filhos, Tatá Teixeira, que é seu amigo, seu companheiro, o seu irmão, Ricardo. Esse, para quem não conhece, é o Tatá Teixeira, Fico Roberto e o Hugo, isso nos honra muito, governador. e nós nos temos aqui, antes de presentear o senhor, eu gostaria que nós, isso, eu gostaria, governador, de passar essa, eu gostaria, governador, de passar essa placa para o senhor, para o senhor passar essas mãos do Tatá e do Hugo, que é uma placa, é homenagem ao saudoso, por tudo que ele fez por nossa cidade. Essa placa diz o seguinte, aos familiares do saudoso, no Alberto José Teixeira, a eterna gratidão do povo de Aparecida, pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Aparecida de Goiânia, 7 de março de 2017, Vilmar Mariano da Silva, presidente. E para entregar, governador, a maior honraria que a Câmara pode, tem satisfação em passar nas mãos do senhor, eu gostaria de contar a todos os vereadores de Aparecida, por favor, todos. esse título, governador, foi proposto por todos os vereadores, e foi mudando na sua aprovação, sabendo da parceria que o senhor tem com a cidade de Aparecida, e tudo que o senhor tem feito para a cidade de Aparecida. Eu gostaria muito de abraçar, na mão do vereador Nascimento, que é seu amigo, já trabalhou no seu governo, esse aqui para passar para o governador. Governador, e agora? Vou pedir que o prefeito, que foi ele que fez o projeto, para que essa honraria pudesse ser, dadas as pessoas, tem sido parceiro, tem sido com a irmã de Aparecida de Aparecida, eu vou pedir permissão para os vereadores, para que eu possa pedir para o Gustavo entregar para o governador. Obrigado.